Bom, vamos começar a falar dos bafons, que é os bafons que vocês querem saber, né? Fala minha... Fala meus amores, tudo certo? Bom, o vídeo de hoje é abafo caso, fazia tempo que eu não fazia esse vídeo, caraca! Fazia muito tempo que eu não fazia esse vídeo, né? Então, por quê? Porque eu não achava nada interessante, achava que o povo tava tudo muito blu... É, achava que eles não estavam aprontando nada de interessante. Mas eis que essa semana eu vi uns bafão aí na internet e falei, não, mas vamos lá comentar, né? Vamos começar comentando então o que aconteceu hoje que eu vi... Bianca Andrade anunciou a sua volta após quase um mês sumida das redes sociais, do YouTube, de tudo, por conta do seu término com o Fernando, o seu namorado, né? O fim do bife. Ela anunciou a sua volta com mais Bianca e menos Boca Rosa, uma coisa meio poética no Instagram dela. Eu deixo a foto aqui pra vocês verem o quão poética ela foi no anúncio dessa volta, gente. Outro assunto envolvendo Boca Rosa que chamou a atenção ontem de alguns Instagramers de fofoca aí, algumas pessoinhas que gostam de fofocar e de xeretar a vida dos alheios, foi que Boca Rosa não segue mais Mariana Saad no Instagram, porém Mariana Saad continua seguindo Boca Rosa no Instagram. Será que foi um fólon sem querer aí? Será que foi um fólon de propósito? O que será que acontece que dona Bianca Andrade ultimamente não tá conseguindo manter muito bem as suas relações? Outra também que não me entra na cabeça, não consigo entender o que passa na cabeça dela é a Lupa Ganelli. Gente, ela veio a público, ela expôs a doença do marido, ela disse que ele tá com câncer, que ele precisa de tratamento, que a doença tá severa, o cara pode ir pra Itália pra tratamento, precisa dela do lado dele, afinal ele esteve todo esse tempo do lado dela aqui no Brasil e ela se nega a ir com ele pra Itália. Pelo menos foi o que eu vi, sabe? Procurei bastante, vocês falam que eu não procuro, que eu saio falando um monte de asneira. Gente, eu procurei, tá? Eu procurei, procurei e procurei e não achei nada. Só acho essa mulher fazendo o marido dela de coitado pra ela ganhar inscrito, tá? Só acho ela se fazendo de coitada, falando que ela não pode ir com ele porque não é o momento dela, que ele tem que ir sozinho. Fio, vai sozinho, vai se tratar. Eu sei que eu tô olhando pro visor ali e eu desviei a atenção, tá? Vai se tratar, fio. Esquece essa mulher, que essa mulher é egoísta, ela não te merece. Vai pra Itália, vai se tratar e esquece essa mulher, tá? Combinado? Fechou? É isso. Um parêntese aqui, tá? O nosso trabalho de youtuber, essas coisas, dá pra ser feito à distância. Então, essa história de não é o meu momento, eu não posso ir, se for por conta do trabalho no canal, ela tá mentindo. Eu não acompanho ela, eu não sei se ela tem outro tipo de trabalho, mas é isso, tá? Era isso que eu tinha pra dizer, eu não vou ficar me estendendo, porque quanto mais eu falo, mais raiva eu fico, mais merda eu falo e mais brava comigo vocês ficam também. E outra notícia que também tá movimentando o Instagram hoje é que a Kate Castricine fez um milhão, minha gente. A Kate, aquela fofinha, lourinha, se você não conhece o link dela, vai estar aqui abaixo, do box de informação, fez um milhão de inscritos, gente. Ela merece dois, três milhões, é uma pessoa muito simples, tá? Eu já tive birra com ela na época de um concurso aí que ela se pôs pra participar e depois deu gato no concurso, mas eu entendo que ela não teve culpa, até isso daí foi culpa de outras pessoas. Eu desejo muito sucesso pra Kate, que venham muitos e muitos inscritos ainda pra ela, tá bom? E esse foi o Abafo Casso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários, pautas e comentários e o que mais vocês querem ver por aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!